Vai falar de família, é igual eu falar de amor Não entendo porra nenhuma, só teoriza e vamos supor que Eu não passei 18 anos sem dia dos pais Que eu não chorei 18 vezes, 18 natais Que depois o meu 18 pra mim tanto faz 18 chamadas perdi Salve família, mas eu solto a voz com o Rashid agora Salve Então mano, vou começar falando um pouco sobre sua carreira, como começou Demorou Posso falar Mano Na real, minha carreira começou Pequenas coisas começaram a acontecer Na real, quando eu voltei de Minas, ali mais ou menos 2005 pra 2006 Foi quando eu comecei a frequentar a Galeria Olido Rodava Central Acústica, era de quinta-feira E aí, logo no começo de 2006, começou a Batalha de Santa Cruz ali E eu não fui na primeira, eu fui na segunda edição Já tava lá vendo os caras, tá ligado? Não fui participar, porque eu sempre fui muito introvertido Então eu colava, ficava olhando primeiro Queria saber ganhar o movimento pra depois já chegar rimando, tá ligado? Não queria chegar tipo, ah, braço Entendeu? Tinha muita vergonha Ainda hoje tem um pouco, mas você acaba mudando assim, né? Acho que é tanto a idade quanto a experiência de fazer outras coisas Mas aí comecei a fazer algumas coisas Frequentar a Batalha de Santa Cruz Depois do tempo começou a Rinha dos MCs E a primeira vez que eu fui na Rinha Foi eu e o MC da... O Criulo tinha chamado o MC da... O Criulo nem sabia que eu batalhava Mas ele tinha chamado o MC da pra ir Então eu fui lá e foi a mesma coisa Fui lá, tipo assim, tô aqui Só parceiro, tá ligado? Não rimo, não faço nada Fui lá, vi Assisti algumas edições Depois que eu fui pra batalhar também Começaram a convidar a gente pra batalhar nos lugares Nisso começaram a pagar nosso primeiro cachê bilionário Tipo, toma tem 30 reais aqui pra vocês virem Pega a condução, pão com mortadela E nisso a gente começou a colar nos lugares, mano E ali pra 2008 Que quando eu já tava fazendo um showzinho aqui Um showzinho ali Mesmo sem ter música gravada Meio que as pessoas contratavam a gente pra ir pro show E a gente fazia as músicas pra cantar no show, tá ligado? Tipo, mano, o cara me contratou pra fazer um show, mano Ferrou, tá ligado? Não tem uma música pra isso Aí eles escreviam as músicas pra poder ter no show E aí eu fiz isso várias vezes E aí em 2008 foi com o Apollo do Pentágono Que ele, tipo, abriu as portas do estúdio dele pra gente E permitiu que eu gravasse lá Produziu, gravou a Quando Ele Morrer Depois da Mano de Branco, tá ligado? Eu gravei algumas coisas lá E foi o cara que meio que abriu as portas do estúdio pra gente na primeira vez Sua primeira batalha foi em quantos anos? Foi... É... Dezesseis pra dezessete, mano Dezessete? É, antes de eu vir pra São Paulo Foi... Eu vim de Minas, tipo, participar de um concurso de grupo de rap, tá ligado? E na época que eu tinha um grupo Era eu, o Artigo e o Projota E aí a gente colou lá no Jardim São Carlos, na Zona Leste No céu E aí a minha primeira batalha de verdade mesmo Foi contra o Biofo aqui Hoje é parceira do Parábola, tá ligado? E na época ele fazia um freestyle E hoje em dia eu nem sei se ele faz E na minha primeira batalha foi essa aí, eu acho Primeira batalha oficial E eu perdi Você era mosca na época, né? Era mosca, mano Era mosca Deixa eu ver Qual foi sua referência na batalha? Você via assim? Mano Na real Na minha época Era difícil ter, tipo, muito acesso, tá ligado? Porque a internet já rolava Mas ao mesmo tempo eu não tinha computador em casa E aí quando eu queria mexer no computador Eu queria mexer na internet Eu tinha que ir num Alan House E a gente nem sempre tinha dinheiro Então era meio complicado, assim Era meio afastado Mas aí teve uma época que a gente descobriu Que os caras de um grupo chamado Vários Eles tinham participado da Liga dos MCs Que era o Feu e o Anão E os caras são daqui de perto, tá ligado? Então meio que a gente descobriu E os caras viram nossos ídolos regional ali, sabe? Porque eu falava Mano, os caras é da quebrada vizinha E participaram da Liga dos MCs e tal Então criou-se uma parada Uma idolatria Nesse sentido de que Se os caras conseguiram A gente consegue também E isso falando de mim E do Projota E dos outros moleques Da Rua 8 Que tinha um sonho também de CMC Mas cada um foi vivendo a sua vida depois Então o Anão e o Feu Viraram nossas referências na época Kamal, Max Bel Já eram referências grandes Mas de ver ao vivo na real Porque não tinha muito essa parada De entrar no YouTube e ver gente batalhando Então até se você reparar Se você parar pra pesquisar Você vai perceber que as batalhas Daquela época Eram um pouco diferentes Das de hoje em dia E as batalhas que inspiraram a gente Já eram diferentes também, sabe? Eu acho que tá ficando cada vez mais competitivo A batalha, assim Tipo Tem vários MC que é Mano Os caras são muito faminto mesmo É muito competitivo E é diferente De quando a gente batalhava E é diferente Das batalhas que inspiraram a gente Tipo Você pega a liga dos MCs Que tem a batalha do Kamal com o Slow Tá ligado? O Aori com o Kabal São coisas diferentes Do que Quando houve o boom Da parada da batalha de freestyle Que todo mundo ia ver um vídeo do MC E virou meio que aquela referência É diferente Então pra gente a batalha também era diferente E era mais um bagulho de Uma vitrine, tá ligado? Um lugar pra mostrar Que a gente tinha potencial Pra se tornar Tá ligado? Futuros grandes MCs e tal Você acompanha a cena da batalha de agora? Acompanho De longe, né mano? De longe Tipo Às vezes você ouve falar de um cara que é destaque Às vezes você Ah mano Fulano ganhou tudo e tal É Teve um tempo atrás até Que tinha aquele Que já Eu nem sei se ele batalha mais Pra você ver como Às vezes eu fico distante Quando Eu fui fazer um evento Na fábrica de cultura do Jardim São Luís Na Lula Sul Aí eu levei uns caras Que estavam batalhando bastante na época O Elie Brau Aí tinha a Bivolt Aí o Cauã Que na época Ele ganhava várias batalhas também Tá ligado? Hoje em dia Eu nem sei se ele ainda está nessa vibe das batalhas Porque eu já vi que ele já começou a lançar uns sons Tá ligado? Mas eu acompanho de longe Assim não tenho tanto contato Até porque Graças a Deus Tem muita batalha hoje em dia É difícil ficar de olho em tudo O Cauã batalhou com nós Na batalha de trio Da hora Ele é moço Ele é um desses caras que eu acho bem competitivo É uma atrás da outra Tá ligado? Quando ele está inspiradão É uma rima atrás da outra Assim meio que o adversário não expira Tá ligado? Você paranguá Coloei do Coel Coel também O Coel colou no São Luís também Se não me engano E como foi mudar Das batalhas para a música? Teve alguma dificuldade? Foi um pouco difícil Fazer as pessoas ouvirem a música Tá ligado? Na época Tipo A gente não tinha público Nas batalhas Fez a gente ganhar Umas pessoas que simpatizavam com nós Sabe? Tipo Ah mano Eu já vi a rima daquele cara ali Moleque é bom Ou moleque Não Moleque é sangue bom Rima bem Humildade Tá Olha os molequinhos Aqueles caras lá Que cola de chinelo Nas batalhas Só que ao mesmo tempo Não tinha um público Fidelizado Sabe? Não era uma parada Que tipo A gente ia lançar música E tinha gente lá esperando Sabe? E também era completamente diferente De hoje Hoje em dia tem uma parada Da cypher, mano E tipo Aí você faz Um moleque novo Chega lá e participa Do Poetas no Topo Ou Favela Vivo Sei lá E aí se ele mandar bem Geral vai procurar o trabalho dele Não tinha um bagulho assim Tá ligado? Não tinha uma parada que Ah mano O cara se revelou ali Entendeu? Era meio que Você tinha que ir tentando mesmo Tá ligado? Tipo Apostando todas as suas fichas Lançando coisa Tá em todo lugar A gente acreditava nisso também Tipo Eu Eu Pensava muito nisso Mano Tá em todo canto Onde os caras deixarem eu rimar Eu tenho que tá Porque é a minha forma Das pessoas me ver Sabe? O Youtube Tipo Já tinha uma audiência aqui Mas também não era Grande coisa Não era um bagulho Que tipo Era Não era referência Que hoje é Ah hoje Você vai fazer qualquer parada Não sei mexer na câmera Tal Vou procurar no Youtube Tutorial Não era isso Entendeu? Tipo E parece que eu tô falando De 30 anos atrás Não é mano Eu tô falando de 2006 2007 Entendeu? Então Foi um pouco difícil Mas Na época a gente usava Orkut MSN Esse bagulho E Meio que A gente tinha uns contatos Que fazia nas batalhas E tal Então A gente lançava uma música E mandava infernizar O vídeo de todo mundo Tá ligado? A gente mandava pra todo mundo No MSN Colocava lá no link Do MSN Que a gente falava Ficava ali A frasezinha ali Pra quem não manja Tipo Ficava sua lista de contatos E todos os contatos Tinha uma frasezinha ali Tá ligado? Tipo Ah Rui não Isso aqui lá Vida louca E aí A gente colocava lá Tipo Música nova Tal Quando eu morrer Entendeu? E aí ficava mandando pra todo mundo O Orkut A mesma fita Ficava mandando recado pra todo mundo Música nova Música nova E aí Chega uma época Que a gente Tipo Eu tinha Sei lá Dois perfis do Orkut Era No máximo Mil pessoas Que você podia ter Mil amigos Amigos E aí Eu tinha Duas mil pessoas ali E eu tinha que mandar Tipo Uma por uma Tinha que mandar Esse bagulho Fazer as pessoas ouvirem Então foi meio Foi complicado Essa transição Mas acho que as pessoas Começaram a entender Pouco a pouco E eu lembro que Quando eu lancei A Dama de Branco Que tá no que assim seja Mas é daquela época também Junto com Quando eu morrer Quando eu lancei A música A Dama de Branco Foi a minha primeira música Assim que deu Tipo Cinco mil plays Tá ligado Deu cinco mil plays Em vinte e quatro horas Saiu Ai moleque Mas é um de resíduo Bagulho Tá ligado Eu fico muito feliz Porque era tipo Absurdo Era absurdo Hoje em dia Mais uma diferença Hoje em dia A corrida é outra Tá ligado Tipo Os caras lança Música Sei lá Você viu o Raikaze Aí o bagulho Música De cinquenta milhões Tá ligado Naquela época Chegava a cem mil Tipo assim Mano Cem mil Era um bagulho surreal Mano Surreal Quando a triunfo do MC Da lá Depois de anos Bateu um milhão De plays Tá ligado A gente ficou Todo mundo Tipo Meio que anestesiado Por essa parada De mano Um milhão Tá ligado E sempre teve Aquele bagulho mágico Do Você via lá Na televisão No Faustão O Leonardo Ia lá receber O disco de ouro Vendeu Disco de platina Sei lá Vendeu um milhão De cópias Então um milhão Era um bagulho Muito assustador Assim Entendeu Tipo Tá ganhando Outra dimensão Hoje em dia É um bagulho Normal Tem grupo Que o cara Lança o bagulho E se não der um milhão Ele fica decepcionado Foi mal Essa música Na época não Deu cinco mil Play E nós tipo Mano Cinco mil Mano Cinco mil Sai louco Tá show Mano Era absurdo Mas assim foi Tipo Pouco a pouco Começou a nossa Transição Mas ao mesmo tempo A gente ainda Tava no lugar Batalhando Tá ligado E aí começou A existir um certo risco De tipo Eu tô lançando música Aqui E eu acredito muito Na qualidade da minha música Só que aí Se eu for na batalha ali E eu começar A perder batalha Tipo As pessoas vão começar A duvidar da qualidade Da minha música Então foi por isso Que existiu também Um bagulho De um passo pra trás Ao mesmo tempo Que a gente dava Um passo pra frente Em lançamento de música A gente dava um passo pra trás Em direção das batalhas A gente foi batalhando Cada vez menos Até parar 100% Pra se dedicar A carreira mesmo Porque Começa a existir um risco Sem falar do fato De que tipo Você tá lançando coisas E aí o seu adversário Ele também Começa a ter coisas Pra falar sobre você Tá ligado Cada vez mais Cada vez que você lança Um bagulho novo O cara também tinha Um bagulho pra falar de você E tal Enfim Então Essa Isso é um pouco Do motivo Assim Que a gente parou De batalhar E foi focando Cada vez mais No som E os sons Começaram a chegar Muito longe Também Porque nem todo mundo Era o MC Que tinha uns vídeos De batalha Que ia longe Pra caramba E as pessoas Lá na Casa do Chapéu Tava falando Nossa mano Você viu a batalha Do cara Não sei o que Nem não era assim Tá ligado Então a gente Precisava estar Dançando música Estar presente No ouvido Das pessoas Na vista Das pessoas Lá nos eventos O KLJ Sempre usou a frase Do Quem não é visto Não é lembrado Do disco Do Racionais Pra falar pros DJs Estarem nas festas Porque se o DJ Não tava na festa O contratante Não ia chamar ele Porque o cara Não ia saber Então uma vez O Kambal falou isso Pra mim também E eu comecei A ir em vários lugares Também Tá ligado Tipo Nas festas de rap Eu tava sempre lá Porque eu queria Que os bandos Me vissem E chamasse Tá ligado Enfim Era um bagulho Que a gente acreditava Também Estar nos lugares Pra que a gente possa Cada vez Ir mais lugares Ir mais e mais lugares Você e o Projeto MC Da tiveram uma criação Sim Sim Da uma humilde criação Como foi? Mano É que surgiu De uma forma Muito natural Tá ligado Tipo Aqui onde tá Esse escritório Aqui Ele é um pouquinho Do lado do Lausanne Já não é mais Lausanne É mais daqui Mas onde eu moro ali É praticamente A primeira casa Do Lausanne Que foi o bairro Onde eu cresci E tal Tipo Entre aqui Minas Gerais E Arthur Alvin Na Zona Leste Mas Então eu conheço O Projeto Há tipo 16 anos Tá ligado 17 anos E Conheci ele Muito novo mesmo E depois a gente Foi vendo Esse gosto Pelo rap Que a gente tinha em comum E o MC Depois eu conheci Na primeira vez Que eu fui na Batalha Do Santa Cruz Em 2006 Eu conheci ele E Na segunda vez Já fui lá Batalei com ele E aí comecei a reparar Que ele voltava No metrô No mesmo metrô Que eu Tá ligado Comecei a ver Que ele voltava Pra Zona Norte Também Aí a gente começou A bolar a ideia Nisso aí E a gente descobriu Que a gente gostava De vários Bagões em comum Também Fora o rap Livro Quadrinho Desenho Entendeu Tanto que Nossos primeiros Trampos juntos Não foi nem música Foi camiseta Que desenhava Pra vender Entendeu Então as coisas Começaram a se unir De uma forma Natural E aí O MC Conheci outras pessoas Conheci o DJ Zala Que já era DJ Na época Tinha os toca-disco Aí o Zala Conheci o DJ Mr. Bravo Tá ligado Então a gente começou A ir na casa do Zala Pra ensaiar nossas músicas Mesmo não tendo show Quando tinha show Nós escrevia Nas bases dos gringos Ia lá O Zala Mexendo os discos dele Arrumavam as bases Dos gringos Lá pra nós rimar E começaram a fazer Reunião semanal Lá Aí tem o Marcelinho Que hoje é o dono Da marca 13 Coincidentemente O Marcelinho Da Brasilândia E ele já era designer Na época Então ele fazia as artes A primeira arte A Rua Enóis A camisa do Nome De Crio Foi ele que fez Então ele já fazia O bagulho das artes Os flyers Para os eventos Aí o Zala Pegava os projetos Fazia os eventos Então a gente começou A estar muito junto O tempo inteiro Tipo essa rapaziada E tinha o Di Jose Que também já era parceiro Da Mississa de Milianos E ele era um cara Muito pra frente Nas ideias também Escreviam as rimas E aí ele cantava Com a gente Mas ele era do grafite Ele conhecia outras pessoas Ele tinha uma visão À frente Na parada do business Ele sempre estava Impulsionando a gente A pensar nos negócios Que vinham Junto com a música Então virou Meio que uma irmandade A gente só precisava De um nome Para ter que oficializar A parada E aí veio A Naumild Crio E a gente ficou Uns bons anos Trabalhando junto Depois veio a Dani A Dani fez parte Da Naumild Crio também Ela acabou entrando Com essa naturalidade Também Começou a planejar As coisas junto com a gente Daqui a pouco Já estava todo mundo Fazendo reunião Aí Mano Tipo A gente foi uma família Grande assim Durante uns bons anos Dos 3, 4 anos